Música E salve salve galerinha, Rude Velfort aqui com ela, esse belo cosplay aqui de, de quem, de quem é essa aqui? Quem será esse belo cosplay, cosplay tá muito bonito hein, tá muito top né não galera, tá show hein, show demais, é casca galerinha, é casca aí do anime berserker, é casca, é cascazinha aí, tá só fizer aí no jogo Dark Souls 3, detonando os botes aqui no jogo Dark Souls 3, é, é isso aí, vamo que vamo galerinha, e vamo que vamo, vamo, e vamo partir então, pois é meu amor, vamo bora então, partir pra mais um boy, e vamo lá, lembrando a vocês galerinha, não esqueça daquela, chinelada no joinha galerinha, não esqueça da chinelada no joinha galerinha, E quem puder chamar os amigos, para verem se inscrever no canal, eu agradeço demais galerinha, beleza, então vamo partir, vamo lá, vamo com a cascazinha, encarar aqui, o boy, Lord Volnir, é galerinha, chegamos aqui no Lord Volnir, Vamo embora então, com ela, 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 aqui está procura do horas uma bela aqui agora aqui a gente danifica a ponte e vamos ver se consegue pegar aquele camarada bem ali com um anel aqui do falcão né e vou botar aqui essa besta aqui para ver se vai chegar ali é chegou e aí queridão tchau falta agora um maluco ali aquele doidão não posso ficar muito na beirada para não cair aí vem a falecer né então vamos esperar esse maluco vim para cá ele tiver aqui no ângulo das pronto já chamamos a atenção do mesmo agora só esperar ele cair o beleza pronto se matou fechou galera agora a gente pode ir para o boss o espírito sombrio morto morto não né é suicidado né suicidou e agora tira um anelzinho aqui e vou botar esse anel aqui da serpente prateada partiu então é isso aí galera vamos embora então para o boss mais Lord Valnear com a casca ficou uma bela personagem galera aí eu vou trazer uma outra personagem aí feminina vou ver se consigo fazer mais uma é mais um cosplay aí feminina vamos ver vamos ver vou pensar em pensar em uma aí galera eu pensei em um cosplay feminina aí tá legal eu tô trazendo um personagem aí aqui ó vamos lá ok fechou vamos usar isso aqui é é spinzinho aqui pronto e é uma gole a linha já que foi e o e 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 mas não foi, falta uma argolinha ah bicho, fica aqui com o pulmão, ai maluca mas aqui é caverinha pronto caverinha doida, deixa em paz pronto galerinha boys derrotado com a casca que beleza em, mas que beleza galerinha a casca ai detonando os bosses boa boa ai sim em lord valnir sucumbiu galera sucumbiu ai a nossa protagonista ai as aventuras ai da casca e é isso galera então no próximo boys né eu retorno ai com mais um pouquinho da casca beleza galerinha então até lá e fui ee 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 ee